Vim contra Israel, e aqui vai ter a grande batalha final. Lá em Jerusalém eu vou falar um texto muito bacana sobre isso, pra gente não demorar muito. Então contempla, agora vamos fazer aquele louvor ao rei dos reis, consagre tudo que chora. Tá bom? Vocês lembram dessa música? Lembro.